E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série Férias 2020, porque o canal está de férias, eu não estou viajando, eu estou apenas relembrando, fazendo aquela retrospectiva boa do canal. O canal, em junho agora de 2020, vai fazer seis anos, então eu estou apresentando como se fossem os melhores momentos desses anos todos. Não é nem o ano de 2020, de 2019, é dos anos todos, tá bom? Então, apresentando alguns lugares legais que eu fui, algumas exposições, shopping centers. Hoje eu trago para vocês a exposição que foi os Transformers, que foi na cidade de Ribeirão Preto, no shopping, e, coincidentemente, também o próximo vídeo, também foi no Ribeirão Shopping, na cidade de Ribeirão Preto, que foi a exposição sobre a Grécia, é o legado da Grécia, tá bom? Depois eu queria que vocês comentassem qual foi a melhor exposição desses dois vídeos, se foi o Transformers, que é um pouco mais voltado para a criança, né? E o Legados da Grécia, que é um pouco mais adulto, mais histórico, mais globalizado, assim. E, na sequência, não hoje nesse vídeo, mas, assim, nos próximos vídeos, eu vou mostrar mais algumas exposições que eu fui. É bem legal, eu acho que vale a pena essas férias aí. Vamos relembrar, então? Ó, mas, assim, tem que deixar o like, tem que compartilhar o vídeo, tem que se inscrever no canal, porque eu estou perigando fechar esse canal, então eu dependo de vocês, tá bom? Então, vamos assistir um pouquinho? Até mais, pessoal! Ribeirão Shopping, exposição Transformers. Ribeirão Shopping, exposição Transformers. Esse é o Bumblebee, esse é o legal, esse é o Camaro Maranhão. Bumblebee, o mais famoso deles. Esse é da hora. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Esse é o Optimus Prime. Optimus Prime. Deixa eu pegar. Eu acho que eu gravei tudo errado, né? Porque eu não estou nem olhando o vídeo. Não, o Optimus Prime não é o... Não é o bonzinho? Não. Obrigado. 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 Oh, ii. O efeito é bom. Ii. Música 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 Música